Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou abrir essa embalagem, já adiantando que são dois motores de passo da Calatec que eu adquiri em função de estar com um preço muito bom. Eu paguei cerca de, vamos dizer ali, 165 reais cada se dividir e incluir já o valor do frete. E assim, além deles estarem mais barato, é um motor que é mais forte, tem uma especificação de força como a gente mais conhece aí, por exemplo, 19 quilos. Os que eu comprei são de 19. Eu quase que comprei de 15 quilos pelo Mercado Livre pagando um valor bem acima disso. Então eu acabei adquirindo o deles. Não posso opinar quanto a questão de se, assim, ah, você acha que é bom? Não sei. Obviamente, se tem um produto no mercado deve ser bom, mas eu digo na questão de eficiência, desempenho no dia a dia, como se comporta e coisas do tipo. Então isso daí é para uma coisa futura, depois que estiver em uso. Eu optei de comprar esses de 19 pelo seguinte, eu tenho esse daqui que é de 20, que eu peguei, digamos, como parte do pagamento da venda da CNC caseira, que tem aí no vídeo. Eu acabei vendendo ela, então, para ficar meio que casado. Esse daqui é de 20, esses daqui são de 19. E eu tenho esse daqui, que é de 10. Beleza? Só para não ficar sobrando peça e tudo mais, eu até pensei na possibilidade, ah, vou comprar os quatro motores para o projeto que eu tenho agora. Que é o projeto, vou mostrar aqui para vocês. Para quem acompanha o canal aí, viu uns vídeos mais antigos, provavelmente viu essa máquina em alguma forma dela. Então ela era pequenininha, depois eu aumentei, aumentei de novo, depois substituí peças, passei algumas peças dela para aquela máquina grande que eu montei agora. E ela acabou ficando assim. Está com as laterais de madeira aqui, mas está com um travamento muito bom. Bom, do jeito que está aqui, eu tenho uma estrutura de três eixos, está só com o eixo central. Só que, agora como eu concluí aquela máquina grande ali, e lá estava sendo utilizado provisoriamente esses fusos de esfera, que são bem superiores ao fuso convencional. Estavam sendo utilizados lá. Chegou os de um metro, coloquei lá, então eles estão sobrando. O que eu vou fazer? Aquela maquininha agora, ela vai sofrer uma modificação final, por assim dizer. Ainda tem que avaliar. Mas, basicamente, ela vai passar a ter dois motores no eixo Y. Então, justamente esses dois motores. Comprei dois idênticos. Esses dois vão ser Y. Esse vai ficar no X, que também é um motor forte. E esse para o Z. É um motor de 10 quilos, eu acredito que dá conta suficiente ali do trabalho. Se, por uma eventual necessidade, não der, aí é questão de pensar em adquirir mais um. Só que, assim, o motor do Z, ele é bastante exigido para quem vai fazer bastante trabalho, relevo 3D, essas coisas. Daí tem que considerar pegar um motor mais forte e tal, para não aquecer tanto. Mas, para o recorte convencional, que ele vai subir uma vez ali, quem faz todo o tracionamento, que arrasta ali e puxa a fresa enquanto está cortando, é Y e Z. Y e Z. Agora, eu pretendo trabalhar bastante com relevo 3D, que utiliza muito o Z. Então, seria, se fosse esse o caso, seria ideal que tivesse um motorzinho um pouco mais forte também. Mas, no meu caso, vai ser mais para recorte mesmo e tal. E, a máquina ali, eu pretendo montar ela, a controladora vai ser CNC Shield e Arduino. Por que CNC Shield e Arduino? Ah, não é melhor utilizar as outras e tal? O que acontece? Se eu utilizar ali CNC Shield e Arduino, eu consigo utilizar aquele mesmo computador que está controlando a máquina grande ali, para controlar ela também. Então, uma fica com o Mac 3, o outro fica com o Arduino, eu consigo trabalhar com as duas simultaneamente. Entenderam? Então, dá para trabalhar sim. O computador dá mais conta suficiente de controlar os dois programas ali para fazer a movimentação. Só que eu também adquiri, mas isso daí vai demorar, vai depender de vir lá da China. Comprei mais driver, o TB66, que já está naquela máquina. Comprei a plaquinha, comprei mais duas ou três plaquinhas Arduino com CNC Shield, com o driverzinho, aquele melhorzinho, eu acho que é o 8825. E mais umas coisinhas lá da China. E chegando esses drivers, daí a ideia é manter o Arduino, só que tipo assim, a CNC Shield pode ser até utilizada, mas não os driverzinho. Daí eu vou passar os driver para o TB6600 e vai continuar sendo controlado pelo Arduino. Só que aí você tira mais desempenho dos motores. Então, está aqui, bem embaladinho. Certinho. Esses daqui são motores de oito fios. Eu não sei, eu vou até pesquisar a respeito disso, mas eu não sei se tipo assim, se eles produzem esses motores, ou se tipo eles importam. Mas, novinho assim é bonitinho, né? Mas está aqui, ó. Ele provavelmente tem as mesmas dimensões, ou bem próximo. Ele é um pouquinho menor que esse daqui. Esse daqui é 20, esse daqui é 19. Ambos são NEMA 23. Para quem não sabe, quando fala assim, NEMA 23, NEMA 34, NEMA 17, é uma referência de polegada. Então, quando é 23, é 2.3 polegada. O 17 é 1.3. Então, aqui seria tipo assim, ó, 2 polegadas e mais um pedacinho. Então, essa é a referência. Está aqui, ó. Bem perfeitinho, a embalagenzinha bacaninha, entendeu? No dia a dia, aí sim, eu posso dar uma referência, mas... Motorzinho bacana, tá? Pelo que eu vi, eu gostei, mas é aquela história, tá? A aparência é uma coisa. Agora a gente tem que ver no dia a dia a funcionalidade, beleza? Então, é isso aí, galera. Então, em breve vai ter também já o vídeo da modificação dessa máquina pequena aí. Eu quero deixá-la bem robusta, já que tipo, por ser a máquina pequena e tudo mais, ela vai ter uma precisão melhor, um controle melhor. Se eu pensar na possibilidade de trabalhar com materiais mais rígidos, alumínio, coisas do tipo, ela vai ser excelente, tá? Mas é isso aí, galera. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou? E aí